A manhã fazem seis anos do assassinato da vereadora Marielle Franco. Eu vou falar em tom pessoal, porque a Marielle era muito minha amiga. Uma semana antes do seu trágico assassinato, nós havíamos combinado uma vinda dela para aquele maio de 2018, onde ela proferiria uma palestra aqui. Eu não tinha tido nenhuma pessoa tão próxima a mim que tivesse sido vítima de um assassinato. Eu estava, coincidentemente, naquele 14 de março de 2018, eu estava num outro aniversário de um amigo e, por volta de, salvo engano, 10 da noite, recebemos um telefonema. Naquele momento, nenhum de nós acreditou, porque era algo muito longínquo a ideia de que uma mandatária, numa cidade como uma cidade do Rio de Janeiro, uma pessoa pública, uma das pessoas, inclusive, mais votadas naquele município, pudesse ter sido alvo de crime tão bárbaro. De imediato, eu saí, eram umas 10 da noite, eu acho que eu consegui chegar na madrugada ainda no Rio de Janeiro. Desci do aeroporto, fui direto ao local onde se preparava o velório, que era na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu estou citando em primeira pessoa porque eu quero falar sobre isso em primeira pessoa. Ali estavam milhares de pessoas absolutamente transtornadas, absolutamente transtornadas. Milhares de pessoas de muitas gerações que ali foram, de maneira voluntária e espontânea, imediata, obviamente, demonstrar o seu choro e a sua indignação. Mas eu queria me reportar à mãe dela. A mãe dela não chorava, a mãe dela urrava. Eu nunca vi, eu já atendi mães, ao longo dos últimos 30 anos, eu atendi muitas mães que perderam seus filhos. É meu dever de ofício. A gramática dos direitos humanos me ensinou a ter empatia pela dor do outro, seja que dor for. Mas a dor de mãe é uma dor muito, muito forte. A dona Marinette, ela estava... A dona Marinette, a Aniel e sua irmã, estavam absolutamente destroçadas. Como estávamos todos, mas eu queria me reportar à dor dessa mãe. Aquilo me calou muito fundo e talvez passem muitos anos e eu não esqueça dessa cena de como aquela mãe gritava, porque havia em todos nós, mas havia na mãe um orgulho muito grande por aquela filha. Aquela filha que era a filha que estava na favela, cria da favela, cria da maré, que fez o cursinho popular, que fez a universidade, que cursou o mestrado, que tornou-se assessora parlamentar da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia do Rio, do então deputado Marcelo Freixo, e que depois tornou-se vereadora, e que iria traçar uma linha brilhante como uma figura pública, porque era uma pessoa de imenso carisma, um sorriso no rosto, absolutamente humano. Na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, ela tinha o telefone mais disputado, porque ela atendia vítimas de violência, atendia policiais vítimas de violência, atendia as viúvas, atendia as vítimas de violência, todas elas. E ela construiu esse carisma pela humanidade. Seis anos se passaram, a nossa cobrança continua em alto e bom som pela necessidade de que o mandante ou os mandantes sejam identificados e responsabilizados. Sejam quem forem. Quem mandou matar Marielle continua sendo uma frase que a Polícia Federal, o Ministério da Justiça precisam responder. Há seis anos a família e a sociedade gritam isso, e nós também. Porque um atual ministro da Justiça disse que no primeiro trimestre deste ano, que termina daqui a 15 dias, janeiro, fevereiro, março, a Polícia Federal concluiria o seu trabalho. Todo respeito à Polícia Federal, sabemos que houve, inclusive há um outro processo daqueles que quiseram gerar desvio na investigação, para que não se chegasse aos mandantes. A partir do processo da Marielle, criou-se um outro processo por saber por que delegados, por exemplo, ou que agentes tinham interesse em tardar a investigação. Isso tem que ser investigado. Por que teve determinado delegado que, porventura, que levou a investigação para mais distante do núcleo executor? Chegou-se ao executor. Ele está preso. Mas todo executor tem um mandante. E todo mandante precisa ser identificado. Marielle, ela era mulher, mãe, companheira, socióloga, filha da Maré, LGBT, militante. E, como tantas mulheres, sofreu uma violência inominável, que é a retirada da própria vida. Mulheres do Brasil inteiro, do Ceará, de Fortaleza. Só que ela cumpriu um mandato público. Por causa disso, em todo o Brasil, o 14 de março é lembrado como uma data importante, em especial para as mulheres que cumprem mandato público. Para lembrar a este país, como é difícil uma mulher cumprir um mandato público. As violências que ela tem que atravessar, a falta de empatia, a ausência de estímulos, a fraude, por exemplo. Inclusive, há as leis que determinam cota para as mulheres. Há um conjunto de dificuldades. O machismo que tenta, mais do que nunca, silenciar as mulheres quando elas vão à esfera pública, quando elas vão ao público. Por isso mesmo, o 14 de março é um dia para lembrar da violência política de gênero, por exemplo. E eu falo aqui com muito pesar no coração. Eu perdi uma amiga. Uma pessoa do meu relacionamento e que eu tinha imenso respeito. Respeito. Respeito, afeto, admiração. Mais do que uma pessoa com a qual se trilham aqui debates políticos, caminhos políticos. Um ser humano, no início da sua vida pública, de maneira covarde, cruel, com vários tiros na cabeça. Marielle e Anderson, que era seu motorista. Sempre necessário lembrar quem matou Marielle e quem matou Anderson. Nada, nenhuma disputa ideológica, nenhuma disputa ideológica pode permitir criação de fake news sobre esse fato. No dia seguinte, além da morte física, Marielle teve que enfrentar a morte social. Criaram-se uma série de fake news. Todas desmontadas depois, a família teve que processar várias vezes, porque quis se atribuir à vítima, o que é mais covarde, a pessoa morre assassinada, com quatro tiros na cabeça. E o subterrâneo covarde, porque isso é covardia, destrói a imagem da pessoa, quer destruir a imagem dela. Eu me lembro, inclusive, eu rompi relações, várias, porque houve pessoas próximas a mim que uma delas, ainda contemporânea de estudos, divulgou uma fake news. Eu disse, isso não pode, há um limite entre nós. O limite é a ética. Você pode pensar qualquer coisa da política. Renato, quando você deve dar uma parte... A ética, ela deve nos basilar. Eu rompi relações, porque vi, inclusive, gente divulgando essas fake news. Marielle, na sua militância, ela fez aquilo que alguém que vem da Maré faz, que vem da comunidade, que vem da favela, denuncia a injustiça, fala da habitação, da necessidade de escola, de cidade. Ela, como uma mãe jovem, falava da necessidade de apoiar as mães solo. Ela, como uma mulher negra, que sofreu racismo na pele, falava sobre isso. Falava da violência estrutural, falava da violência policial, do racismo. Como a LGBT, ela falava da LGBTfobia. Portanto, ela carregava causas e bandeiras. E foi morta numa execução. Como ainda a política, ainda é um lugar hostil às mulheres. Nós estamos em março. Março do 8 de março e o março do 14 de março. É necessário lembrar, sobretudo a nós homens, como a política ainda é um lugar hostil às mulheres, que pode, inclusive, tirar a sua própria vida. Há uma série de vazamentos ainda não confirmados com relação à autoria. Seja quem for, merece o máximo rigor da lei. Seja quem for, merece o máximo rigor da lei. Há uma frase dela, na Câmara Municipal, que ela dizia assim, quantas mais de nós devem morrer? Ela falou essa frase semanas antes da sua própria morte. Parece profecia. Quantas mais de nós devem morrer? Uma mulher negra, favelada, LGBT, militante de direitos humanos, uma pessoa empática, com uma carreira brilhante pela frente. Por isso mesmo, todos aqueles que temos empatia no coração, não vou falar de política, todos que temos empatia no coração, devemos lembrar desse 14 de março, exigir das autoridades a resposta legal, legal, dentro da lei, do rigor da lei, eu sou advogado, não abro mão disso, do rigor da lei ao mandante. Se há um executor preso, a família quer saber quem mandou matar Marielle, quem mandou matar Anderson. Amanhã, em todo o Brasil, jovens meninas, mulheres jovens, ou de outras gerações também, mas, sobretudo, as jovens, que se entenderam motivadas a entrar na vida pública, se entenderam motivadas a militar, vão ocupar praças e ruas. Aqui, na Praça da Gentilândia, um conjunto de mulheres, a maioria, mulheres muito jovens, vão se reunir na tarde de amanhã, tarde e noite de amanhã, para fazer um ato de memória, de reivindicação, de indignação política, e continuar a bradar em alto e bom som. Quem mandou matar Marielle? Eu estive, no último 14M, eu estive com o então ministro da Justiça, ministro Flávio Dino. Eu não tive ainda a oportunidade, mas amanhã, a nossa bancada federal, as nossas companheiras, sobretudo, estarão mais uma vez, inclusive a ministra Aniele, irmã de Marielle, com o ministro, para, mais uma vez, nunca deixar esquecer, e sempre manter alta a indignação, e a palavra, quem mandou matar Marielle, e exigir do Ministério da Justiça, que corretamente, avocou para si, porque aí eu quero falar 30 segundos de direito, quem era para ter feito essa investigação, como fez desde o princípio, era a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Foi necessário avocar para a Polícia Federal, pela injustificável demora naquela situação. Portanto, por um exercício de empatia, com uma amiga que perdi, eu quero, mais uma vez, ocupar essa tribuna, e dizer que este plenário, ele aprovou uma lei sobre violência política de gênero, dedicando o 14 de março à memória, mas, sobretudo, a lei 17.502, que é uma lei minha, e da deputada Augusta, do deputado Romeu, do deputado Salmito, e do então deputado Eumano Freitas, institui o 14 de março, como o dia Marielle, de enfrentamento à violência política, contra as mulheres, e que determina, que todos nós, façamos ações, contra a violência política de gênero, para que a política não seja um lugar hostil às mulheres, para que mais mulheres possam representar. A presidência concede mais três minutos. Obrigado. E que mais mulheres possam, inclusive, ocupar estas cadeiras, mais mulheres possam estar nas casas parlamentares, esse ano é um ano de Câmara Municipal, é importante que mais mulheres, mulheres jovens. E eu vou ouvir a parte do deputado de Assis, vou contar uma história para ele. Deputado de Assis, eu estava muito, muito abalado ainda, fiquei muito tempo abalado, como estou até agora, e sempre me embargo a voz. Eu fui para Kixaramubim, logo após o assassinato, e fui para o assentamento do Canaã, o senhor conhece? Demais, várias vezes. Fui para o assentamento do Canaã, havia um mural gigantesco. Havia não, existe. Existe ali um mural. Há um mural gigantesco com o rosto da Marielle. Ali, eu entendi que, de fato, havia uma outra profecia, no sentido de dizer que Marielle era semente. Que milhares de outras meninas se inspiraram para, inclusive, pela indignação e pela injustiça, dizer que é necessário que mais mulheres ocupem a política. Naquela noite, do 14 para o 15, que houve produção intencional de fake news. Isso era uma das coisas que eu mais odiava. E é necessário que se fale, para que não haja mais, além da destruição do corpo, me ter 30 segundos. Para concluir. A destruição da imagem da pessoa tentar fazer a disputa política mediante a infâmia, a calúnia e a mentira não é de gente séria. Por isso mesmo, toda infâmia, toda calúnia e toda mentira têm que ser denunciadas e rechaçadas. A dona Marinette perdeu uma filha, a Mônica perdeu uma companheira, a Aniele perdeu uma irmã, a Lurian perdeu uma mãe, e nós perdemos uma grande companheira, uma grande amiga. Mas em seu nome, em sua memória, lutando. Muito obrigado. 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 Obrigado.